No geral, eu tenho certeza, eu, de certeza não, mas eu acho que você tá gostando bastante da Irlanda, até que tem a sua família toda. Eu gosto, cara. É, minha irmã não gostou muito, mas é experiência, né? É experiência, né? Eu falo que foi bom pra mim aqui. Toda vez que eu vou no Brasil, eu falo o quanto que aqui é bom. Só que cada um que vem tem a sua experiência, né? Então, se alguém pergunta pra mim, poxa, eu acho que eu vou voltar pro Brasil. O que que você acha? Eu acho que tem que voltar, cara. Você quer voltar? Volta. Porque eu também voltei. Eu também tive a experiência de voltar pro Brasil e saber o que tava sendo melhor pra mim. Então, não adianta eu chegar na pessoa e falar, meu, não volta pro Brasil não, porque lá tá ruim, lá isso, tá aquilo. Cara, quer voltar? Volta. Volta, vive, tenha a sua experiência, né? É, quando alguém me pergunta isso, eu falo assim, vai lá, fica lá uns três meses lá. E assim, vê lá, né? É, não tem... É que assim, a gente já passou por isso, então a gente não quer que outras pessoas passem. Mas se a gente fala, não, não vai, porque tá difícil, é difícil. Outra pessoa vai falar, meu, mas eu quero ir. Então, cara, você tem que ir mesmo, tem que ver, sente como tá o Brasil. A Irlanda sempre vai continuar aqui, o Brasil sempre vai continuar lá. Então, você pode voltar, né? E não, e tem um momento, tem uma hora que enche o saco. É, velho. Você fica aqui, aí tem uma hora que você fala assim, eu não aguento mais, eu vou voltar pro Brasil. Aí eu pego... É isso mesmo. Pega tudo, faz as malas... E fala, meu, aí vem o preço da passagem e fica. É, tenta ir, pelo menos, compara aí a passagem, dá uma olhada e vê se vale a pena. Eu falo, eu falo, meu, vai lá, pô. Vai mesmo, paga a passagem, vê qual é que é. Eu, mano, todas as vezes que eu vou, fico um, dois meses e a gente dá pra sentir, acostumar meio que de novo. Então, aí a gente volta e vai e volta. É, e aí quando chega lá, é, quando chega lá, aí você fala, pô, isso as coisas tem que tá caro. Será que é isso mesmo? Pensa, bota... É, porque a gente pensa logo no dinheiro, né? Fala assim, pô, isso tá caro, tá não sei o quê. Vou segurar mais um mês. É, aí volta, aí vem pra Irlanda. É que no Brasil, cara, eu não vou te dizer que é ruim, cara. O Brasil é um país bom, eu amo meu país. Só que, cara, é o que me possibilita, é o medo, sabe? Tipo, uma coisa que eu não tinha era medo. Hoje eu tenho, né? Porque eu falei, poxa, passei por uma situação que eu não gostaria de passar de novo. Entendeu? Então... É. Mas é, pô... É a vida, né? Não tem o que fazer. Eu, assim, eu sou medroso também, cara. É, assim, é... É foda, eu, pô, desde que roubaram o meu relógio do Batman lá, tá ligado? Um boné que eu tinha... Já ficou meio cabreiro. É, pô, então eu fui assaltado várias vezes, tá ligado? E desde então eu fico meio assim, eu não gosto, assim, eu me preocupo muito quando eu tô no Brasil. É, isso aí... Isso é verdade, isso é verdade. E isso é chato, não gosto de viver assim, sabe? É, preocupado, né? É. Poxa, quando eu tô lá também, tipo, eu procuro aproveitar o melhor que tem, né? Cara, e hoje, por exemplo, que nem eu te falei, minha mãe tá trabalhando perto de casa, então isso aí eu já fico feliz. Meu pai também tá trabalhando perto de casa. Aí eu fico mais tranquilo, né? A região que a gente mora ali não é uma região ruim. Infelizmente, teve o assalto lá embaixo da minha casa, né? Mas... É, mas isso depende da região. Eu acho que aconteceu, né? Então, se a gente for também ficar com muito medo, não vive, né? Vai ficar em pânico em casa, trancado. É. É pedir pra Deus abençoar e... E marcha, né? Sim. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês pra morar fora, clica aqui no link da descrição. E aí... E aí... Obrigado.